O Deus E falar tem algo aqui dentro de mim que quer me atrapalhar, que quer tirar a minha paz, mas creio que a minha promessa em suas mãos está. A minha promessa está correndo ao luar, se esconde com véu no olhar, mas minha verdade é Cristo, eterno bairismo. O abismo não me deixará, a minha promessa só anda e eu caminho pela fé, não sei por onde ela anda, mas sei que ela está de pé. Minha porção foi dada pelo infinito, pelo eterno poder, soando pela palavra no infinito, fui procurar você. Mas aprendi que a promessa se deve esperar e quando ouvir a trombeta sigo me alegrar. A minha promessa está correndo ao luar, se esconde com véu no olhar, mas minha verdade é Cristo. A minha promessa está correndo ao luar, se esconde com véu no olhar, mas minha verdade é Cristo. A minha promessa está correndo ao luar, se esconde com véu no olhar, mas minha verdade é Cristo.